Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre uma delícia estar aqui com você para falar sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Obrigada também a você querido Semeador de Boas Novas. Você que tem nos acompanhado além de através da telinha, tem nos acompanhado também em oração e mais do que isso nos acompanhado é ajudando financeiramente para que nós possamos chegar a tantos lares e abençoar tantas vidas. Que o Senhor que conhece o teu coração, ele te recompense de forma abundante com bênçãos espirituais e bênçãos materiais e que você possa ter uma vida plena e abundante. Nós também desejamos a todos vocês que nos acompanham vida plena e vida abundante seguindo aquilo que o Senhor Jesus tem orientado para cada um de nós. Porque afinal, tudo que ele nos orienta a fazer é para o nosso bem e é para que a gente possa ter uma vida efetivamente melhor. Muitíssimo obrigada pela sua companhia mais uma vez. Não apenas aqui no Cabeça Pra Cima, mas eu sempre gosto de agradecer também pela sua participação conosco em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Gente, nós já estamos em outubro. Outubro, o primeiro mês que usou uma cor para chamar a atenção da população para assuntos que são relevantes, assuntos que efetivamente precisam de atenção. E o outubro, ele se pintou de rosa para chamar a atenção das mulheres para o câncer de mama. Câncer de mama ocupa hoje o segundo lugar no ranking mundial dos tipos de cânceres que mais afetam as mulheres. Isso efetivamente em todo o mundo. Ele vem logo depois do câncer de pele, que é o tipo não melanoma. Aqui no Brasil, o câncer de mama, ele é responsável por 25% dos novos casos de câncer que acometem as mulheres. Esse número é significativo, não é não? É por isso que hoje, aqui no Cabeça Pra Cima, não tem outro assunto para a gente falar a não ser câncer de mama. Começamos com o nosso informativo. O câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo e é o mais comum entre mulheres, excluindo-se o câncer de pele. Estudos realizados pelo Instituto Nacional do Câncer comprovaram que em 2014 aconteceram mais de 57 mil casos de câncer de mama no Brasil. Nos Estados Unidos, estima-se que em 2015 foram diagnosticados mais de 200 mil novos casos em mulheres e 40 mil mortes. Embora o câncer de mama atinja com maior frequência pessoas do sexo feminino, a doença também pode afetar os homens. Foram mais de 2 mil casos e cerca de 430 mortes nesse mesmo ano, de acordo com o Instituto Nacional americano. O câncer de mama geralmente afeta as mulheres acima dos 35 anos. O histórico familiar é também um dos principais fatores de risco, principalmente se um ou mais parentes de primeiro grau, como mãe e irmã, tiveram a doença antes dos 50 anos. É isso aí, gente. Mais um ano aqui, a gente chamando sua atenção para o câncer de mama. É importantíssimo a gente poder falar sobre esse tema. E a gente quer aproveitar o mês de outubro que se pinta aí de rosa, né? Para chamar a atenção de todas as mulheres, não apenas para o câncer de mama, mas para que você possa olhar para você mesma, é que você possa se cuidar, tudo o que pode trazer uma melhor qualidade de vida para você. Se cuidar física e espiritualmente. Hoje, o nosso foco é câncer de mama. E para falar sobre o tema, temos o prazer de receber novamente aqui no estúdio, o doutor Luiz Augusto Santana. Vocês já o conhecem, mastologista, ginecologista, obstetra e diretor da Ginecare e da Mastolife. Doutor Santana, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui nas Boas Novas, estar falando desse tema tão relevante que é o câncer de mama. Câncer de mama, né? Impressionante, porque o tempo vai passando e a gente ainda tem aí 25% dos novos casos de câncer serão, pelos estudos, câncer de mama, né? Então, a gente tem que falar muito. Um vídeo bem interessante para comentar sobre isso, essa preliminar que vocês sempre falam em relação às patologias, né? Falando nos dados estatísticos, é um dado alarmante que é o seguinte, a previsão do INCA para esse ano são 57 mil casos, a previsão estatística para 2020, tá? São 83 mil casos e a previsão estatística para 2030 são 102 mil casos. Ou seja, a despeito de todo o avanço tecnológico, tá? A estatística não está baixando. O que a gente está tendo é uma diminuição da incidência de mortalidade. Uau! Entendeu? Mas a previsão da estatística é elevar cada vez mais. Inclusive até porque as pessoas se estão conscientizando mais de fazer a detecção precoce e fazer a sua mamografia seriada. É isso aí. Vamos ver. Depois a gente, ao longo do programa, a gente quer entender se tem alguma forma da gente fazer esses números retrocederem ou não. Antes quero apresentar para vocês também a doutora Cláudia Oliari Pepicomela, que é fisioterapeuta oncológica, também aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Celeste, a presença de vocês terem convidado, para nós podermos levar informações importantes, esclarecer alguns fatos, porque ao ocorrer do ano passado nós participamos de vários eventos, várias palestras e nos surpreendemos com algumas perguntas, algumas dúvidas que muitas pessoas acreditam não existir mais, né? E a gente acaba lidando com um grupo de mulheres muito grande, um número bem acentuado de desinformação. Então é muito importante falar sobre a reabilitação, pós-mastectomia, que isso existe e que isso colabora com a volta da paciente à vida dela normal, né? Tem uma sobrevida e tem uma reabilitação saudável para reestruturar a vida dela. Verdade. Doutora Cláudia, eu acho importantíssima essa sua colocação, porque muitas vezes, né? Aqui no Cabeça Pra Cima, mesmo fora do mês de outubro, várias vezes a gente acaba falando num tema e passa pelo câncer de mama também, né? Falando sobre vários tipos de câncer, uma doença que apavora tanta gente. E muitas vezes as pessoas podem se posicionar para dizer assim, ah, não aguento mais falar desse assunto. Por quê? Porque não estão envolvidas, não tiveram um caso ainda na família, não sei o que. Ah, não aguento mais falar desse assunto. Já sei tudo o que eu precisava saber. Só que não, né? Só que não. E de repente vem, se as pessoas já tivessem plenas de informação, também não precisasse mais. O outubro podia ter outra cor, né? Começar a chamar atenção para outro problema. Mas, tá aí, os números, eles são significativos e a gente tem que falar. Com certeza, divulgar e levar uma boa informação. Isso aí. Para poder ter uma reabilitação total em todo o processo, né? Verdade, verdade. Muitíssimo obrigada mesmo pela sua presença aqui conosco. E quero apresentar para vocês também a Tatiana Miranda. Tatiana, ela teve câncer de mama, ela fez reconstrução mamária, está aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade e que assim a gente possa conscientizar as mulheres e auxiliar muitas que estão assistindo a gente agora. É isso aí. E assim, né? De tudo que a gente já pôde conversar um pouquinho aqui, é muito bom ter você conosco, especialmente porque você tem um monte de coisa fora do padrão. As pessoas podem dizer, é, não vai acontecer comigo, é muito cedo para eu pensar no câncer de mama, etc, etc. Mas o teu, a tua presença aqui, o teu depoimento pode ajudar e mostrar a importância de, bem cedo, a gente começar a prestar atenção. Exatamente. Prestar atenção. E vamos lá. Vocês que acompanham bastante essa questão da campanha aqui, trouxeram lacinhos para a gente hoje, né? E é importante mesmo todo mundo participar. Em que medida o Outubro Rosa tem ajudado na maior conscientização, na maior prevenção? Em que medida faz bem a gente ter um Outubro Rosa? Eu acho muito importante estar comentando isso aí porque essa é uma campanha mundial, não é uma campanha nacional. Nós temos vários monumentos históricos, tá? E monumentos, inclusive, que já estão enquadrados como monumentos de preservação mundial. Amanhã, eu queria deixar bem relatado, amanhã o Cristo Redentor vai ser iluminado de rosa. É uma parceria da parte médica com a Igreja Católica e amanhã ele vai ficar iluminado e fica o mês todo iluminado. E vários outros momentos, o Palácio do Planalto está também iluminado desde ontem, entendeu? A Igrejinha da Pampulha, a Torre Eiffel em Paris, o Empire State Building também está iluminado, a Estátua de Liberdade iluminada de rosa. Essa é uma campanha mundial. E é interessante porque tem a questão da visualização, não necessariamente que você absorve só com a questão da explanação oral. O visual é importante. Então, as pessoas que até nem sabem o que é, e muitas não sabem o que é Outubro Rosa, vê lá o Cristo iluminado e vai, mas por que Cristo é iluminado de rosa? Ah, ter iluminado de rosa porque esse mês é um mês de conscientização das mulheres em relação ao câncer de mama. E é importante ressaltar que a gente não está falando aqui de prevenção. Isso eu venho falando já há uns três anos para cá, porque infelizmente a mídia escrita, a televisiva aí falada, vem falando de prevenção. E eu que me lido com isso há 35 anos, a gente vê que não tem prevenção. É detecção precoce. Eu acho que tem que enfatizar isso. Câncer de mama é detecção precoce. É fazer os seus exames mamográficos de forma seriada, iniciando a partir de 40 anos e não a partir de 50. E fazer ele anualmente. E as pacientes que têm frator de risco, como foi muito bem falado, de primeiro grau, é mãe, tia e irmã com câncer de mama e inclui aí também o câncer de mama no homem. Porque se for no homem também, ele passa a ser fator de risco também e o homem não é falado. E a gente comentou lá que existe um caso de homem para 100 mulheres. Um caso. Então, é importante. Com certeza. O INCA estima em 2 mil casos. 2 mil casos de câncer de mama no homem. Inclusive é maior do que o câncer de pênis. Câncer de pênis são mil casos previstos. Câncer de mama, 2 mil. 2 mil homens terão câncer de mama. Então, é importante o câncer de mama. No homem não tem rastreio mamográfico. Você não faz rastreio mamográfico. Ele tem que se poupar. Então, a partir do momento que ele acha algum nódulo, tem que ter cuidado. E cuidado também que hoje em dia, cada vez mais, os homens estão tomando anabolizantes. Esteroides, as academias e tal. E isso, ao longo dos anos, é deletéreo para o corpo humano. Não só para a mama, mas com outros órgãos, o fígado também. Entendeu? Então, é importante ressaltar. Pois é. Então, a gente já começa aprendendo aqui. A gente não fala de prevenção, mas de detecção precoce. Detecção precoce. Porque, via de regra, o que a gente pensa é o que eu posso fazer para evitar? Isso. O que eu posso fazer para evitar o câncer de mama? Já é possível a gente falar em causas? O que causa o câncer de mama? Isso é importante até a gente comentar. Porque, por exemplo, eu prefiro, em vez de falar prevenção, eu prefiro falar em atenuação. É diferente. Uma coisa é prevenir, outra coisa é você atenuar. Porque diversos colegas, médicos, falam prevenir o câncer de mama. Mas essa colocação para paciente e para o público leigo em geral, ela soa mal. Porque quando você fala prevenir, ela vai se sentir confortável. Não, estou fazendo isso aqui e não vou ter nada de câncer de mama. Ou vai se sentir culpada se teve o câncer, né? Se teve, exatamente. Eu fiz tudo aquilo ali. Fiz todos os exames e não vou desenvolver a doença. Exatamente, entendeu? Então, aquela maneira clássica que a gente usa, isso tem como atenuação, né? É o caso mesmo da Tatiana. A Tatiana é paciente minha, foi operada por mim, fez uma reconstrução imediata. Ela é um quadro totalmente atípico, ela teve o diagnóstico com 31 anos. E se ela não tivesse feito o autoexame, entendeu? Ela não tinha sido diagnosticada mais... Não antecipa a história dela não, que eu quero que ela conte o estado. Eu vou falar, eu vou falar, deixa ela falar. O importante é que você não pode considerar só o autoexame. Autoexame não se presta para fazer diagnóstico precoce. Autoexame, você só diagnostica tumores com mais de 2 centímetros. E todo mundo fica falando de autoexame. Autoexame é balela, se você for enfatizando de autoexame. Autoexame é para país que não oferece a mamografia seriada, como rotina de acompanhamento. Aí vamos tirar o balela, porque assim, não é o principal, mas como o senhor mesmo disse... Faz parte da tria de diagnóstico, que é o exame palpatório, o autoexame. Os exames radiológicos e o exame clínico realizado pelo médico. Isso é o tripé diagnóstico. Por quê? Porque 70% dos casos das pacientes é diagnosticado pelo autoexame. Ela que sente o tumor. Entendeu? Então, ele é importante. Agora, o autoexame, ele não se presta para diagnóstico precoce. Ele se presta para a mulher fazer o seu autoacompanhamento da mama. Ele deve ser feito a partir de 20 anos de idade. É, porque na verdade, quando você sente o nódulo, já tem uma coisa instalada, né? Já não é mais precoce, quer dizer, é o tratamento que é precoce. Uma coisa, só uma parte que é importante, a questão do autoexame não é você no outubro rosa ou antes da mamografia, você resolver se palpar. A questão do autoexame é da mulher se autoconhecer, assim como um homem. Fundamental. Ela palpar a mama, ela saber como é a estrutura da mama dela. Então, ela sabendo da estrutura da mama, a hora que ela sentir que tem alguma coisa diferente naquela região, ela vai ficar atenta. Opa, eu me palpo sempre, eu nunca vi isso aqui. Por que tem isso aqui hoje? O que é isso aqui? Eu nunca senti agora. Mesma coisa o homem, quando tem câncer de testículo, ele palpa, ele examina, ele se autoconhece. Então, quando ele for se palpar e ver alguma coisa, nem que seja do tamanho de um alfinete, ele vai falar, ué, eu sempre me palpo, eu me conheço. Então, o autoexame não é, ah, agora eu vou fazer mamografia porque é o tubo rosa, vou fazer meus exames. Não, é o autoconhecimento do nosso corpo. É você se autoconhecer. Quando o teu corpo, né, é muito sábio, ele nos dá os sinais e sintomas. Então, quando nós percebemos esse sinal, aí sim. Então, é importante fazer um autoexame, mas ele não fecha o diagnóstico. Mas é importante você ter o autoconhecimento. É, é isso aí. A gente só vai perceber que tem alguma coisa diferente se eu conheço antes, né? Se eu sei como é o antes e aí, aí eu vou sentir que houve, né, que tem um pontinho ali que merece atenção e sentir o pontinho tem que buscar ajuda. É, aí é o que eu comentei, ele começa a partir de 20 anos. O autoexame é a partir de 20 anos e a Cláudia colocou muito bem. O autoexame é um autoconhecimento de como é a sua mama. Se você vem fazendo desde os 20 anos, de repente, os 22, 23, você vai falar, pô, eu tô com um negócio aqui que eu não palpei mês passado. Eu não palpei há seis meses atrás. Agora, se ela faz uma vez, aquele negócio ali, ela vai falar, não, será que de repente já tinha? É, já tinha, né? Ah, já tinha, se faz para a da minha mama e tal. E aí, daqui a pouco... E vai tocando, daqui a pouco o negócio explode. É, tá muito grande, aí começa a sentir porque já tá muito grande. Gente, eu já tenho aqui para o intervalo. Vou dar essa primeira paradinha e a gente volta já, já. Vou voltar ainda para essa pergunta sobre causas, né? O que que leva, o que que causa o câncer de mama? Por que que esse câncer é tão comum, né? Hoje, quer dizer, os novos casos de câncer, 25%, um quarto deles serão câncer de mama. Por quê? O que que tá acontecendo para esse volume? Vamos para o intervalo. Isso aí, ó. Começou o mês de outubro e a gente já tá aqui chamando sua atenção para o câncer de mama. Um problema sério em relação às mulheres, o segundo tipo de câncer que mais afeta mulheres em todo mundo, em todo mundo, né? E a gente quer chamar sua atenção para essa questão. Você viu aqui, né? Se você tá nos acompanhando, como que os números, os casos de câncer de mama, eles têm uma previsão de aumento nos próximos anos. 67, 67 mil agora? É, 57 mil, 2020, 83 mil, 2030, 102 mil. Isso, Brasil. Brasil, que colocaram muito bem lá, Estados Unidos, esse ano, 200 mil casos. Esse ano, 200 mil casos nos Estados Unidos. E a gente precisa realmente ter atenção. O que que causa, afinal de contas, o câncer de mama? Fala-se muito nas questões emocionais em relação ao câncer de mama. Não só em relação ao câncer de mama, mas em relação ao câncer. Questões emocionais afetam mesmo, ou provocam o câncer? Olha, na verdade, tá? O que que a gente pode falar? Existem fatores que a gente considera como fatores etiopatogênicos, tá? Os etiopatogênicos são fatores que podem predispor à doença. Predispor, tá? Dentre esses, o mais importante é a questão da hereditariedade. Hereditariedade vem como número um, que é aquilo que a gente já falou. Mãe, tia, irmã com câncer de mama e o homem também, que ele tiver. E a gente tem que falar também em câncer de ovário, porque ele faz um paralelo. O marcador oncogênico do câncer de ovário, ele é similar ao de mama. Então, a gente considera também, se ela teve um câncer de ovário, ela tem risco para mama. E vice-versa. Através do que a gente chama de BRCA1 e BRCA2. São um congênico. BRCA1 e BRCA2. Doutor, eu outro dia, estava tratando com uma amiga que ela teve um caso de câncer. Câncer, acho que foi nos rins, né? E alguém falou para ela assim, não, olha, fica tranquila, porque se você teve um tipo de câncer, você não vai ter outro. Isso faz sentido? Não. Tanto é que você falou agora de câncer renal, está uma comoção nacional no meio futebolístico, né? O jogador de Botafogo, que está com câncer de rim. Câncer renal, jogador do Botafogo, titular do time. E está todo mundo, foi falado ontem no Campeonato Brasileiro direto isso. Então, câncer é doença de envelhecimento também. O Brasil está ficando mais velho, tá? Então, a gente falou da hereditariedade. E aí, um dado importante para falar que as pacientes ficam desiludidas. Porque todo mundo fala, não, ó, câncer de mama tem fator hereditário. Câncer de mama, fator hereditário é apenas 8%. 92% acontece igual a ela ali, que não tem fator de risco nenhum, de antecedente pessoal, familiar. E aí ela fala, poxa, caiu o raio na minha cabeça, caiu o raio na tua cabeça. Porque 8% só que é hereditário. Elas ficam com aquela ideia, a gente tem que desmistificar isso aí. Hereditariedade é só 8%. Que elas falam, ah, minha mãe não teve, minha irmã não teve, minha avó não teve, não vou ter. Não, é 8%. Então, tá, hereditariedade, que outros fatores? Outros fatores, tá? Aqui, ó, a gente sabe que paciente obeso, aí fala, por que eu sou obeso e vou ter câncer de mama? Por quê? Os adipócitos, tá, eles congregam uma concentração maior de estrogênio ali. Ele é uma reserva de estrogênio, tá? E a gente sabe, isso já está sabido através de uma avaliação imuno-estoquímica, que é um exame que as pacientes fazem também, que a maioria dos tumores de mama são receptor positivo de estrogênio. A maioria. Eles se nutrem do estrogênio, falando mais popularmente. Ele cresce através do estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Entendeu? Então, a mulher que é obesa, ela trabalha com a carga de estrogênio maior, porque além da que está sendo produzida pelo ovário, aquela que foi armazenada assim vai sendo lançada no organismo. Fatores genéticos, obesidade. Obesidade, não ter hábitos de vida saudável, que isso aí serve para qualquer outro tipo de tumor. E aí, o que que é? Então, a gente recomenda que a paciente tenha pelo menos, tá, um ritmo de ter 30 minutos, 3 vezes por semana, fazer uma caminhada ou corrida ou qualquer coisa dessa. Outra coisa que está sendo alarmante, alarmante é que as mulheres estão bebendo e fumando, tão quanto ou mais do que os homens. Tão quanto ou mais. Não está abaixando isso aí. Então, fumo e álcool são fatores de risco para câncer de mama. Eleva disso. E as mulheres estão fumando e bebendo. A gente frequenta à noite aí e você vê, a mulher bebendo e fumando de forma exagerada. Coisa que não aconteceu. Então, bebida, fumo, a questão de hábitos de vida não saudáveis. Outra questão que a gente fala também, só que a maioria das pessoas não comenta o seguinte, hoje o frango, o gado, toma anabolizante para poder vir a bate mais cedo. Isso não é incomum, não. Hormônio através da alimentação. Da alimentação, outra coisa, agrotóxicos. Agrotóxicos. Você come lá legumes e verduras, estão sem de pesticida. Para quê? Para matar lá os germes, aquela coisa toda. E aí? Aquilo altera a mutação genética no gen, entendeu? Então, hoje o que a gente considera como fator de atenuação e não prevenção, porque eu não gosto de usar esse nome prevenção. Eu detesto usar esse nome prevenção. Anotamos. Porque senão ela vai falar que ela está fazendo aquilo. Claro, claro. E outra coisa, que é importante também. Ele não previne, mas ele diminui, é a amamentação. A amamentação é muito importante, sobre vários aspectos, inclusive por a questão de ser gratuito. O país é um país pobre, então você tem que incentivar a amamentação. E a melhor alimentação, né? Exatamente, é natural, ela absorve rapidamente, diminui a questão de cólica para o recém-nato, entendeu? E ela é grátis. Ela é grátis. Não tem que ter risco de contaminação em você preparar um leite, entendeu? E ela realmente diminui, ela protege mais. Agora, não quer dizer que ela amamentou, que está 100% protegida. Que é o que as pessoas colocam, ah, se você amamentar, não. Outra coisa que também está acontecendo, a exposição mais frequente ao hormônio estrogênio. As mulheres estão entrando no mercado de trabalho, na sua gravidez, mais tarde também. Estão tendo seus filhos mais velhas. Então, elas estão se expondo mais, tá? A faixa considerada que você protege mais, é ela ter o seu filho em torno de 25 até 35 anos. É, hoje em dia as mulheres, até por outras performance... Hoje ela vai para 40, 42, porque ela está entrando pesada no mercado de trabalho. E ela esquece de ter seu filho. Quando ela vai se alertar, caramba, já estou com quase 40. É, eu planejo a vida de uma forma diferente, né? Exatamente, mas se ela for atentar para isso, tem que ter cuidado. Porque o estrogênio está atuando ali. E quando ela está amamentando, tem um hormônio, tá? Que protege mais que a progesterona, que é produzida na natureza de gravidez. Então, ela é engravidar um pouquinho mais precoce. Não quer dizer gravidez na adolescência, não. Por isso que eu falei 25 a 35, tá? Mas quando ela pensar no filho, não pensar lá para 40, 42, 45. É a mulher que quer ser mãe e colocar, né? Planejar isso, né? Sim, isso é importante. Dentro da performance de vida. Isso é importante. Em relação ao estresse, o que você... Ah, exatamente, em relação ao estresse. Normalmente, tá? Sua pergunta é legal. Normalmente, se você for fazer um levantamento, ainda não tem trabalho ainda, duplo cego, randomizado e tal, é prospectivo em relação a isso. Mas é legal fazer, tá? Porque normalmente, normalmente, as pacientes com câncer de mama têm alguma coisa. Ou ela separou, ou teve, perdeu um parente próximo bruscamente. Ou alguém se suicidou. É bom falar agora do ano passado, do setembro amarelo, que não foi muito falado. Nós falamos, né? Eu sei que vocês falaram, mas muita gente não fala, que tem questão de preconceito, tem falado de suicídio. Passou agora, tá? Foi pouco falado. Setembro amarelo. Tá? E a cada 45 minutos, um brasileiro se suicida. A cada 45 minutos. Tá? Então, com relação a isso, se você for levantar, isso não está fechado. Tá? Mas sempre tem alguma coisa traumática associada. De fator desencadeante. Entendeu? De fator desencadeante. De fator desencadeante. Entendeu? Deixa eu ver um pouquinho a Tatiana. Tatiana, você... Como é que você descobriu a questão do seu câncer? Então, como o doutor falou, a doutora Cláudia também, é muito importante fazer o autoexame. Eu não estou... Minha faixa etária, quando eu descobri, foi diagnosticada, eu estava com 31 anos. Então, eu não tenho nenhum caso na família, então eu não se enquadrava naqueles casos que precisavam fazer uma mamografia, porque não é nem a idade recomendada. Verdade. Então, assim, eu tomando banho, fui fazer um autoexame e eu senti um nódulo, uma coisa diferente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fazia exame da mama? Daquilo que a doutora comentou aqui, né? Você já se conhecia? Já. Você tinha uma preocupação em se autoconhecer? E é assim, é uma questão também que a gente tem uma vida muito corrida, né? Mulher. Com certeza. Então, raramente a gente tem tempo pra gente. Então, a gente fazer o autoexame é um cuidado, não somente a saúde, mas até de se conhecer, de se sentir melhor. Então, eu tinha o hábito de fazer. Então, eu fiz o autoexame e eu percebi esse nódulo, uma coisa diferente na minha mão esquerda. E eu até comentei com o meu marido, falei, olha, tem alguma coisa diferente aqui. E como eu não estou na faixa etária, não tenho os fatores de risco, né? Não fumo, não bebo, fazia atividade física. E assim, tenho duas filhas. Na época, minha filha mais nova estava com um ano e a mais velha com dois. Tinha amamentado as duas durante seis meses, né? Exclusivamente leite materno. Então, assim, todo mundo falou, não, é um cisto. O que acontece, né? Das mulheres terem isso. Mas assim, de pronto eu falei, eu tenho que investigar. E eu não demorei muito tempo. Em 15 dias, eu fui, procurei, já tinha feito a ultrassonografia, procurei a minha médica, que depois me encaminhou, o doutor Santana. Fiz a ultra e a médica da ultra falou, olha, a imagem não é muito boa. Vamos investigar. Então, foi solicitada a biópsia e teve o diagnóstico, né? Então, assim, eu fiz tudo o mais breve possível, mais rápido que eu pude, justamente para evitar um problema mais grave. Aí, assim, foi diagnosticado e eu já operei em seguida. Entre o tempo que você percebeu e que você operou, foi quanto tempo? Eu acho que uns 20 dias. Uns 20 dias. Fantástico. Isso é fora da realidade do Brasil, né? Aham, com certeza. Fora da realidade do Brasil, a gente pode tocar nisso aí. Aqui, paciente do SUS vai diagnosticar hoje, vai fazer o exame daqui a três meses, a biópsia daqui a seis meses e operar daqui a um ano. Infelizmente, isso atrapalha no prognojo. É verdade. Eu sou servidor público, né? Aham. Não, mas é um dado de realidade. A gente tem que mudar isso aqui no Brasil. Infelizmente, a gente vê isso. Todos os médicos, todo mundo fala da importância, né? Desse tratamento rápido quando se identifica, muitas vezes, um caso de câncer. E a gente vê, é isso mesmo. Você, para conseguir uma consulta médica, é um tempo. Depois, para conseguir a consulta, para conseguir o exame. Marcar a mamografia. É outro tema. É outro tema. É outro tema. O resultado é outro tema. Amar o mamógrafo funcionando. Isso aí. Isso aí. Doutora Cláudia, muita gente tem questionado a questão da mamografia como um exame eficiente, um exame que realmente possa trazer resultado. Muitas vezes, reclamam até pelo quanto ele estressa a mama, né? Na forma de fazer. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, Fizeleste, eu acho que por mais estresse que tenha no exame, é um dos melhores exames a ser feito, porque é um diagnóstico principal, né? A mulher é rastreada de uma forma, é o primeiro momento, né? Ela fez o autoexame, ela, como a Tatiana bem falou, ela vai consultar o médico, o médico de imediato já pede a mamografia, tem outros exames que vão, depois bota o clipes, o doutor vai falar e vai fazer a mamotomia e vai para a cirurgia, mas assim, o diagnóstico principal é o que nós falamos, é fazer a mamografia, é ter um diagnóstico. Se não fechar totalmente esse diagnóstico, a paciente é encaminhada pelo mastologista até fazer um complementar, que seria a ressonância magnética. E a paciente faz a ressonância magnética das mamas, tem a certeza do tamanho do nódulo, do tamanho da lesão, se tem comprometimento em axila, como está essa rede linfática da paciente e depois ela retorna ao mastologista para fazer o acompanhamento desse todo o processo pré-cirúrgico. Então, a mamografia ainda é dos exames eleitos para um bom diagnóstico. Verdade. E assim, né? A gente está vendo aí, você viu o caso da Tatiana, né? Tudo atípico, fora da idade padrão, fora de todas aquelas questões. Todos os fatores de risco, amamentou, dois filhos, amamentou. Tem um hábito de vida saudável. Hábitos de vida saudável. Não fuma, não bebe. Não fuma, não bebe e estava lá com o câncer. Então, a grande questão é que todas as coisas que são colocadas, até mesmo como fatores de risco, eles vão minimizar, mas não nos colocam fora desse quadro. Perfeito. A importância dos exames, e eu quero salientar também aqui a importância dos médicos, que olham esses exames e trabalham esses exames. Eu tenho uma irmã que ela teve câncer de mama, e fez uma mamografia, e assim, apareceu um risquinho, um negócio bobo ali. E a médica dela disse, bom, se tem um negócio assim, vamos investigar. E vamos investigar. E fez todos os exames necessários. E, segundo ela mesma, disse qualquer indicação. Aquele tamanho, aquilo que apresentava, não era uma indicação para cirurgia. Mas ela disse, se tem algo que está fora do padrão, vamos tirar. E abriu o seio, e foram para a biópsia, de novo com aquela história de, com aquela história não, a probabilidade é zero, né? E era um câncer. Então, todo cuidado é pouco. Com certeza. Não é à toa que a gente está aqui chamando a atenção de mulheres e homens, de toda a população, para o câncer de mama. O câncer, segundo lugar, né? Que acomete mulheres. Em termos de causa-morte, qual é a posição dele? É, a causa-morte, hoje, você bota para 57 mil casos, dá mais ou menos em torno de 20, 24 mil mortes ano. Uau. Ano. É acentuado. É acentuado. Quase metade das pessoas que são acometidas, elas... É, de 57 mil. De 18, 20 mil. É acentuado. É acentuado. Inclusive, por um detalhe, Celeste, que eu quero comentar com você. É, e para todo o Brasil, tá? Infelizmente, o diagnóstico no Brasil é tardio. Enquanto nos Estados Unidos, mais de 70% dos casos são estádio 1, que é tumores menores que 2 centímetros, que às vezes você permite à mulher ter a mama preservada, em que você faz só uma quadrantectomia, você não faz uma mutilação total. 82,5% dos casos no Brasil são estádio 2 e 3, em que você tem que mastectomizar. Isso, para nós, mastologistas, é uma coisa tremendamente traumática. E o não possibilitar uma mulher com uma cirurgia conservadora, porque o diagnóstico dela foi tardio. Isso é cruel. Isso é muito cruel. Além do diagnóstico tardio, muitas vezes eu vou insistir, por exemplo, um caso como o da minha irmã, talvez com outro médico, dificilmente fosse operado. Muitas vezes é minimizado. Também é tardia a ação de alguns médicos em relação ao problema. Gente, eu já preciso para o intervalo de novo. Então, eu vou para o intervalo e volto. Eu queria falar um pouquinho da questão da mastectomia, porque se é difícil a gente ter uma notícia de um câncer de mama, é mais complicado ainda a gente ter a notícia que tem que retirar a mama, símbolo, símbolo da feminilidade e efetivamente traumático. Se é traumático para um mastologista ter que retirar a mama, imagina para a mulher, não é mesmo? Mas vamos para o intervalo e a gente volta já. Isso aí, queridos. Aqui hoje, cumprindo o papel de chamar a sua atenção. Você, homem, mulher, mãe, pai, tio, tia. Porque a gente quer chamar a atenção de todo mundo, porque todo mundo pode ajudar nesse processo. Os maridos que podem ajudar suas esposas, as esposas que precisam ter atenção, inclusive, com seus filhos. Os filhos que podem ajudar suas mães e seus pais. Tudo nós podemos ajudar um ao outro, chamando a atenção para um problema que é sério. Câncer de mama. É por isso que você vai ver aqui no Brasil, Cristo Redentor, lá assumindo a cor rosa. Em Brasília, em Minas, em Paris, em Nova Iorque, em vários lugares. Os monumentos, tomando a cor rosa para lembrar que todos nós precisamos dar atenção, mais do que prevenir. Como é que é, doutor? Não é a prevenção? É atenuante. 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 Tem agilidade. Eu falar prevenção, me dou. É isso aí. Sem querer polemizar, mas só para também trazer informação. A gente estava falando aqui no intervalo, doutor, como é que é essa história? Quer dizer que a Dilma criou uma lei que obriga que, havendo o diagnóstico do câncer de mama... Você tem que estar com isso resolvido até seis meses. Até seis meses. E ela é dar entrada no serviço público até 30 dias. Até 30 dias. Isso não é cumprido na prática. E ninguém cumpre. E ninguém dá atenção. Volta a dizer, sou servidor público e vejo isso do dia a dia. Não é cumprido. E essa lei é federal. É uma lei federal. Mas o grande problema, e a gente tem visto em vários momentos aqui no Brasil, nós somos muito bons em fazer leis, mas em cumprir lei, olha, é uma tristeza. O nosso Brasil é maravilhoso em ter leis. Exato. Mas ao cumprir é outra coisa. É por isso que o problema maior nosso nem são as leis, mas o cumprimento, o acompanhamento delas. Porque aí a gente faz uma lei para, literalmente, inglês ver. Tatiana, você precisou fazer mastectomia? Precisei. Precisou? Total? Total. Total. Como é que é isso? Olha... Como é que o sentimento não mora dessa? É um misto de emoção, né? Porque você recebeu um diagnóstico de um câncer, hoje em dia nem tanto, mas era como se fosse uma testada de óbito. Você está, você vai morrer. Essa é a sensação que as pessoas têm ao seu redor. Mas, para mim, eu penso que foi um livramento mais do que um sofrimento. Então, eu imagino, assim, voltando a esse contexto aí do SUS, eu também sou servidora pública e eu tive a oportunidade também de me tratar no SUS. Então, com a brevidade que eu consegui resolver o problema, em 15 dias do diagnóstico à cirurgia pelos meios particulares de plano de saúde, o SUS foi me ligar para uma consulta, eu já tinha operado. Então, como que eu vou esperar esse tempo? A gente está falando de correr, de pressa. A gente tem que tentar solucionar o mais rápido possível, né? Para poder evitar a metástase e outras complicações. Então, assim, para mim foi o livramento, poder tirar. Eu fico imaginando essas mulheres que são atendidas no SUS, por exemplo, que estão com tumor e não podem, não têm chance de tirar o quanto antes. Ela chamava. Então, assim, não tem previsão. Vamos esperar uma vaga. Você está com aquilo crescendo, incomodando você e você não poder solucionar. Então, para mim, eu encarei assim, como livramento. Então, eu vou tirar e eu vou estar curada. Essa é a minha postura. Claro que eu tive a chance de fazer uma reconstrução imediata. Então, eu fui para a cirurgia, retirei a mama e já coloquei um sponsor. Então, aquela sensação de você se sentir vazia, sem a sua mama, eu não tive. Mas a maioria das mulheres passam por isso. E, assim, acho que o diferencial do câncer de mama é essa questão. Não é igual a um outro câncer normal. Você perde uma parte de você. E não é uma coisa que você pode repor. Tem essa lei também para reconstrução que não acontece na prática, para os pacientes que são atendidos pelo SUS. Mas, mesmo assim, não é a sua original. Você sente aquela diferença. Então, isso também mexe com o emocional da mulher. Qual a importância de tratar desse acompanhamento emocional, na medida que isso, né? A mulher perde uma mama, mas ela fica viva. Ela fica viva. Ela tem continuidade de vida. Como é o tratamento do câncer? A sua profissão, né? A oncologia cuida exatamente desse pós. Como é que é esse pós? O pós-operatório, no primeiro momento, como a Tatiana falou, é o momento da corrida, né? É o momento de alcançar ela através, no caso dela, através do autoexame, ela chegou ao nódulo. Ela começou essa corrida contra o tempo, que acontece com a maioria das mulheres e foi em busca de um diagnóstico cada vez mais preciso para resolver o problema. E a maioria das mulheres, o doutor sabe disso, muitos médicos, muitos mastologistas, quando elas fazem a retirada total da mama radical com esvaziamento axilar, eu recebo, nós participamos de palestras, de eventos e recebo muitas pessoas no meu consultório, no meu dia a dia, nos dois consultórios e hospitais que eu trabalho. Eu recebo inúmeros pacientes que falam, doutora, eu nunca ouvi falar que precisava fazer uma reabilitação pós-mastectomia, eu nunca ouvi falar que isso existia. Eu só sei que depois de 3, 4 anos que eu fiz a minha retirada da minha mama, eu hoje sinto uma parestesia, que é uma dormência em região distal da mão, eu sinto o meu braço pesado e no momento que eu fui vestir uma blusa, eu senti que a blusa está mais apertada de um lado que do outro, e o que eu tenho nesse braço? E aí é enfatizar para as mulheres que o primeiro momento é a corrida, é a retirada da mama, é o processo cirúrgico e não tem só isso, tem a quimioterapia, para quem tiver necessidade de fazer, dependendo do, cada caso é um caso, é a radioterapia, vai fazer a radioterapia, mas junto com isso tudo, fecha-se o tratamento com a reabilitação, tanto a reabilitação emocional, porque nós temos nesse grupo uma equipe multidisciplinar, onde nós temos psicólogos também, que apoiam os pacientes, nós orientamos sempre essa busca pelo retorno emocional, pelo sentimento da perda, como a gente comentou que existe a fase antigamente, a fase do luto, porque perdeu a mama, e mostrar para essas pacientes que, apesar de ter tirado a mama, não é fechada a vida dela ali, aí eu tirei minha mama, estou resolvida, não vou fazer nada, primeiro, tem que continuar fazendo exames, primeiro, tem que ter rastreamento, segundo, não acabou ali, ela tem que ter acompanhamento sempre, nós não fazemos nossos exames preventivos de Papa Nicolau, como o doutor falou do HPV, nós não fazemos o nosso acompanhamento, então as mulheres, todos nós temos que fazer exames de rotina, e a mulher mastectomizada, mais ainda, e o cuidado no pós-operatório, eu acompanho o doutor em cirurgias, eu vejo todo o processo da mastectomia radical com esvaziamento axilar, eu sei exatamente tudo que é mexido, toda a rede que é mexida, eu já vejo o paciente no pré e no pós-operatório, e passo para essa paciente já no imediato, no dia seguinte da cirurgia, eu já vou no hospital e já digo, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ter esses cuidados, que eu vou falar para você daqui a pouco, e orientar essa paciente que, ah, operei minha mama, agora estou livre de tudo, é acompanhar, porque quando há o esvaziamento da rede linfática, não existe produção mais ali, não existe escoamento de linfa naquela região, e essa linfa, ela vai congestionando, nós temos a pele, nós temos o tecido celular subcutâneo, e nós temos a parte muscular, quando essa linfa, que não é um sangue como o coração bombeia, a linfa, ela é mais viscosa, e o capilar que transfere a linfa para o organismo, ela é um cabelo, então mais dificuldade dessa linfa chegar lá onde não tem, aí para onde é que ela vai, ela vai congestionar, ela é acompanhada por mim, nossas pacientes todas são acompanhadas e nenhuma delas desenvolveu linfedema, porque é feito a reabilitação imediata, com uso de bombeamento para a linfa, é feita a drenagem linfática manual para reeducar essa linfa, porque a linfa, ela é um produto de defesa do nosso organismo, e se você tira toda a rede linfática axilar da paciente, homolateral, ou seja, do mesmo lado da mama, nós temos que reeducar essa linfa, porque é o fluido corporal. E aí essa paciente, uma pessoa que teve o câncer de mama, ela pode ter dormência na mão? Ela começa a ter peso, começa a ter inchaço, ela começa a ter o que nós chamamos de parestesia, começa a ter uma dormência, começa a sentir dificuldade para realizar alguns movimentos, e aí vem as queixas. Lógico que não se pode afirmar que a paciente não vai ter o linfedema, nem que a paciente não vai desenvolver o edema. E nem pode se afirmar que é imediato, porque existem quadros de pacientes que apresentam isso muito tardiamente. É isso, a gente tem que estar atento e entender que teve um câncer, você tem uma ação ali, e depois você tem que continuar com o seu tratamento e seu acompanhamento. Nosso tempo está voando, impressionante, a gente quer falar, mas tem muita coisa... Pois é, porque é um assunto muito importante, são muitas informações. E para quem lida com isso, que a gente lida no dia a dia, a gente fica mais... A gente tem sede, Celeste, de passar para as nossas mulheres... De salvar a vida, nosso objetivo é esse. Descobriu a doença, pronto, descobriu. E nós temos sede de poder reabilitá-las, de poder trazê-las à vida... Reintegrar o meio social, familiar... De reintegrá-las à sociedade, reintegrá-las ao matrimônio, né? Porque nós temos pacientes que se casaram no mês, no outro mês já tiveram a detecção do câncer de mama, já fez a cirurgia. Saber que, quanto à minha área, os cuidados necessários pós-amastectomia, não fazer infusão de soro, pressão arterial do lado do braço que foi retirada a mama, injeção... Porque não pode ter infecção nesse braço, não pode ter nenhum tipo de inflamação nesse braço. Cutícula, queimaduras, fogão, evitar faca... Isso tudo é orientado para o paciente. Porque nada disso pode ser feito ou se feito com cautela. Nós orientamos, ah, doutor, hoje eu lavei uma louça e quebrei um copo, né? O risco de se cortar. Vai acontecer uma coisa grave? Não sabemos, porque ela não tem defesa daquele braço. Então, são orientações que são importantes, né? Para a gente ajudar a salvar. O meu tempo já acabou, mas eu ainda quero fazer uma pergunta. Doutor Santana, o que define... Me chama a atenção o fato, né? A Tatiana, ela teve uma identificação rápida, agiu rápido, fez tudo, apesar de estar completamente fora do padrão, teve um câncer de mama, fez tudo o que precisava fazer, e ainda com muita agilidade, e ainda assim, ela precisou fazer a mastectomia, precisou retirar a mama. O que que define a necessidade de uma mastectomia total, parcial? O que que define? Excelente a pergunta, excelente, muito boa. O que define, basicamente, é tamanho de tumor, agressividade do tumor e proporcionalidade entre tamanho do tumor e tamanho da mama. Então, a gente considera hoje o seguinte, com um ponto de corte, tumor com menos de 3 centímetros, mama de tamanho médio, ela vai para a quadrantectomia. Tumor maior do que 3 a 5 centímetros, ela pode ser estudada para a quadrantectomia ou mastectomia. Porque hoje em dia, você já pode fazer uma quimioterapia neoadjuvante, você diminui o tumor e depois faz uma quadrantectomia. E tumor acima de 5 centímetros vai para a mastectomia, não tem jeito, entendeu? E aí é o estadiamento, está de 1, 2, 3, tá? E uma outra coisa também, se ela já tem metástase à distância, já saiu da questão local, ela perde a chance dela. E aí é que a gente falou do timing, tem o timing, do tempo que ela está fazendo o diagnóstico e que ela efetivamente faz a cirurgia. Isso aí. E aí eu quero aproveitar essa fala aqui do doutor Santana, para dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui no Outubro Rosa, chamando a atenção da população de um modo geral em relação ao câncer de mama, a gente já viu que existe uma lei que obriga um tratamento rápido dessa questão e que essa lei não é cumprida. E é o momento então da gente lembrar, sim, de que política pública, ela é implementada na medida em que a gente cobra. Vamos nos unir? Vamos cobrar mais essa história? Vamos cobrar, vamos fazer com que as mulheres possam ser atendidas, mulheres e homens possam ser atendidas com a velocidade que elas precisam ser atendidas no sistema público de saúde. A gente tem aqui o exemplo da Tatiana, vocês viram? Ela, depois que já estava operada, veio receber a ligação do SUS para o atendimento. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo total. Eu já preciso ir para o nosso... E obrigado por você ter a coragem de falar isso. Porque poucas pessoas têm coragem de falar isso. Tem que ter, a gente tem que falar. O brasileiro tem que ser mais corajoso. É isso aí. O brasileiro, ele se acomoda. E por isso que as coisas estão como estão. É isso aí. Mas graças a Deus, eu acho que a gente está despertando para reclamar, para exigir, né? Os nossos direitos. Exigir os nossos direitos. Por enquanto, a gente nem quer mais do que isso. Só os nossos direitos, né? Só o que nos é permitido de direito, é. É isso aí. Vamos para o intervalo. A gente volta já. Cabeça pra cima Isso aí, gente. Você sabe que aqui a gente fica, às vezes, nessa angústia, né? Tem um monte de coisa para falar, não consegue falar tudo. Mas a gente já sabe que nunca vai conseguir falar tudo. Se você quiser que a gente continue conversando sobre câncer de mama aqui com o doutor Santana, com a doutora Glaucia. Cláudia, desculpe. Manda, fala aí para a gente, que a gente traz de novo eles aqui, para a gente continuar conversando sobre esse tema. O tempo está acabando, mas ainda duas perguntinhas. Toda pessoa que retira o câncer de mama, ela, de alguma forma, perde uma parte da mama? É, o que é importante falar com relação a essa questão, que foi a da pergunta do telespectador, é sobre reconstrução mamária e tipo de reconstrução, tá? Eu vou falar bem rápido, porque a gente está com tempo. A maioria das mulheres podem ser submetidas à reconstrução imediata. Só que no Brasil, nós tivemos, no ano passado, tá? Os 20 anos da reconstrução mamária. 20 anos da reconstrução mamária, por lei, lei federal também, tá? E sabe quantas mulheres foram reconstruídas? 3%. 3%. Eu participei desse evento. Foi no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 3% apenas de 20 anos da reconstrução mamária. E aí tem os tipos de reconstrução. Pode ser um enxerto autólogo, que ela não vai perceber, não vai alterar a sensibilidade, porque ela tira do seu próprio organismo. Ela tira do músculo grande dorsal, ou latíssimos dorses, e faz um preenchimento da mama, tá? Com retalho muscular e de pele. Traz tudo, tá? A pele, o celular subcutâneo e o músculo. Ela não vai perder a sensibilidade, que é do próprio corpo dela. Perfeito. Ou se for uma mama muito volumosa da contralateral, ela traz do abdômen, que a gente chama de tranflap, tá? A transposição do reto anterior do abdômen, que a gente traz pra cá, quando é muito grande a mama contralateral. Eu vou lhe pressionar, porque a gente tá acabando o tempo. É, porque essa pressão, essa transposição, é exatamente dependendo do volume da mama contralateral. Então, quando ela tira do próprio corpo, ela mantém a sensibilidade. Ela mantém a sensibilidade, porque ela tá vascularizada e tá enervada. Mas tem um tipo que ela não mantém. Agora, tem aquela questão da prótese expansor, que ela perde a sensibilidade. Perde a sensibilidade. Perde, porque é enxerto heterólogo, não é dela, não é autólogo. Entendeu? Então, há uma perda de sensibilidade, sim. Perfeito. Queridos, a gente tá terminando o programa. Eu queria agradecer a presença e participação de vocês. Muitíssimo obrigada por estar aqui falando do seu caso, que ajuda tantas mulheres a entenderem que elas têm que ter atenção em qualquer idade pra o câncer de mama. Obrigadíssima pela sua oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Isso aí. Obrigadíssima, doutora. Eu que agradeço e espero que as mulheres corram cada vez mais atrás dos seus direitos e que possam ter a detecção precoce cada vez mais precocemente possível e fazer todo o processo de reabilitação, atividade física, pra poder ter uma vida saudável e se reintegrar à sociedade o mais rápido possível. Porque o câncer mata quando a gente não trata. Exatamente. Quando a gente cuida e quando cuida. É o que eu digo pras nossas pacientes, ela tá aqui, não me deixa mentir. Eu falo pra ela, Deus te deu a oportunidade de descobrir. Então agora vamos, que ela fala, Cláudia, pra mim foi um livramento, né? Então você descobriu, você tá se livrando da doença, você tá a caminho de uma reabilitação total e de retornar à vida. E a gente aprendeu também que depois que fez a cirurgia, já tá bem e não pode deixar pra lá. Tem que continuar tendo cuidado. Tem que fazer a reabilitação porque depois o movimento do braço realmente pode parar e não é brincadeira. É muito difícil. Eu só queria fazer uma atenção maior, tá? Há uma questãozinha, tá? Nós criamos isso aqui, que se chama GAN, Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas, que é totalmente filantrópico. Nós não oferimos nenhuma lucratividade com isso aqui. E como a Cláudia muito bem falou, é um grupo de multiprofissionais. Tem oncologista, mastologista, tem cirurgião plástico, fisioterapeuta, enfermeira, psicóloga. Então, quando você fala em câncer de mama, é multiprofissional. Não pode ser eu achar que eu sou o dono da bola, o oncologista é o dono da bola e o cirurgião plástico. Nós temos que integrar, tá? Isso é fundamental. É uma doença de multiintegração profissional. Inclusive, né, doutor, tem esse pessoal que faz reconstrução, que faz tatuagem, que faz sobrancelha, etc. Já faz a reconstrução do mamilo, né? Nós temos pacientes que já fizeram a micropigmentação do mamilo. A micropigmentação, tá? Me faltando a palavra aqui. Micropigmentação e que fica perfeito. É muito lindo. E pelo menos no visual se fica... É a recuperação do autoestima. Exatamente. Isso é fundamental. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada. Você também não esquece, outubro é rosa e não é à toa. É para chamar a atenção de toda a população para o câncer de mama. Muitíssimo obrigada pela sua participação também. Nós encerramos o programa de hoje sem música, mas na certeza de estar aqui contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. Paz. Muitíssimo obrigada pela sua participação.